E hoje nós estamos aqui no município de Grandes Rios, conversar com o prefeito que fez um trabalho importante aqui para a igreja católica, uma homenagem aqui ao padroeiro da paróquia São Judas Tadeus. Seria isso né Toninho, bom dia. Bom dia Serginho, bom dia a toda a nossa população. Então é um momento especial para a gente estar podendo compartilhar de certa forma com fé e a gente fica muito grato por isso e a população também vai adorar muito. Então a gente, Senhor Judas Tadeus conforme eu disse, o santo das causas impossíveis. Então na vida nossa com Deus na frente nada é impossível, então a gente supera tudo. Então é um momento muito especial para mim né, deixar a história né. Deixar a história, de estar trazendo essa imagem, uma imagem que simboliza o padroeiro aqui do município né Toninho. Ah sim, é o nosso padroeiro né, 53, 54 mais ou menos que foi aberto Grandes Rios, eu nasci nos aninhos depois ali em 59 né. Então a gente tem sorte para apontar aqui e graças aos nossos interventores da época aí, nosso limpo Nogueira Monteiro né, que escolheu esse nome aí e graças a Deus estamos aqui hoje dando continuidade num belo trabalho. Então é, a população só tem que, no caso, agradecer por isso né, e sentir feliz por isso igual eu estou sentindo nesse momento. Então é um prazer imenso para a gente participar né, a gente respeita ali todas as religiões né. E a gente ajuda no máximo que for possível, dentro da normalidade, dentro da possibilidade, todos né. Então, hoje sem fé não somos ninguém. Então, graças a Deus, quando estou aí, falei com o padre, ele falou não, está à disposição aí. Aí conversei com o pessoal, nosso pessoal da Prefeitura. Isso aí é uma, é uma, é uma, é o povo que merece né, isso aí depende de todo mundo aí, tem, é, assim, esse merecimento né, de ter essa, essa fé né. Então graças a Deus aí, a gente fica muito feliz por a gente estar à frente né, e tenho certeza que muito mais coisas agradáveis, coisas boas, vai acontecer no nosso mês. E a imagem ficou muito bonita né. Ah não, ficou muito bonita, a gente conseguiu aí, é, uma empresa né, que fez um turismo muito bom, um trabalho muito bem feito, inclusive vai ser, vai ser modelo aí para o nosso Vale do Ivaí, inclusive depois que fizemos né, vários perfeitos já ligou, perguntamos, já passou o endereço do nosso amigo lá, que é vizinho seu né, trabalha muito bem. Então, tudo que depender da gente aí para divulgar esse trabalho maravilhoso, trabalho assim, num preço bem bom mesmo né, inclusive muito bom, porque a gente fez vários orçamentos aí fora aí, não tinha, a gente não tinha condições de fazer com ele. Graças a Deus a gente fez, e a gente fica muito grato por isso. Tonei, e o trabalho continua, a gente já viu, acompanhou várias entregas de veículos, de asfalto, recap, mas esse ano ainda tem bastante novidade aí para o município de Grandes Rios né Tonei? Ah sim né, Grandes Rios só tem, é, tem muita coisa boa para acontecer né, nós tem aí 5 milhões de pavimentação para fazer no município, semana que vem, dentro de 20 dias mais ou menos, já vamos trocar toda a iluminação normal aí para LED né, então é, é, vamos terminar a pista de caminhada ali, é, acho que dentro dos 15 dias mais ou menos, já começa a colocar ali iluminação, depois vem a pintura em, em seguida né, então é, o hospital também, acredito que o plano nosso é para o dia 20 para entregar, eu acho que se demorar aí uns 5, 6 dias a mais aí, então está bem adiantado, então, se Deus quiser a gente vai entregar com chave de ouro, muita coisa boa para acontecer. Tonei, obrigado pela participação, parabéns aí pela iniciativa, a gente está, está aqui ao lado do padre, vou tentar pegar uma entrevista com ele também, é, a gente parabeniza aí, pela iniciativa do senhor. Então, eu agradeço, né, agradeço a vocês aí, agradeço pela oportunidade, pelo trabalho feito aí para o nosso município, por acompanhar a gente aí em todos os momentos difíceis e momentos agradáveis também, né, e a gente tem muita coisa para divulgar, só que hoje não é o momento, hoje é o momento da gente agradecer a Deus por esse motivo. Vou conversar com o padre Marcos e uma linda imagem, né padre, bom dia. Bom dia, bom dia, né, muito obrigado pelo momento, né, nós estamos aí, então, com, nós temos aí a imagem de São Judas, né, uma parceria junto com a Prefeitura, né, e a comunidade, né, então, nós, esse é o nosso padroeiro, né, São Judas Sandeú, né, a nossa paróquia aqui também na Diocese, uma das únicas paróquias, assim, que temos, né, com o padroeiro São Judas Sandeú. Então, hoje, é um momento especial, porque nós recebemos, não somente, é como se fosse um presente, né, não somente para nós, né, para a comunidade, mas também para toda a região. Eu diria assim que é uma marca, né, aqui para todos nós, né, para todos nós que temos, não somente essa devoção, né, mas que temos, prestamos essa homenagem também ao São Judas Sandeú. E essa imagem, a gente sabe que ela é um símbolo, é como se fosse uma foto de um pai que já se foi, que a gente coloca ali na sala, para lembrar, olhar aquela imagem, lembrar do pai ou da mãe, enfim, de um parente próximo, né, deputado? É verdade, ela representa, é uma imagem, é verdade, é uma, representa essa imagem, assim, de, como você disse, né, de alguém que já passou, né, que nós a gente recorda ali naquele momento, né, também ele é o nosso intercessor, né, por nossas causas, né, sabemos que hoje também é o dia do aniversário da paróquia, né, 54 anos da criação da paróquia, né, Então dizem que quando foi criada a paróquia, né, já era São Judas, né, e também toda aquela história, né, do Aliança, que o seu livro perdeu, né, e depois trouxe essa devoção aí ao São Judas, né, é um momento, assim, muito importante para todos nós e da nossa comunidade também. Parabéns aí pelas iniciativas do senhor, do prefeito, de toda a comunidade, é, garanto que é um grande presente aí para a Igreja Católica aqui do município de Grandes Rios, eu deixo à vontade, se o senhor tiver mais alguma palavra, alguma coisa a dizer, por favor, fique à vontade. Então nós agradecemos, né, pedimos também sempre a intercessão de São Judas por todas as nossas causas, né, e que ele esteja intercedendo e, eu disse, intercedendo ao próprio Deus Pai, né, por nossas causas e pela nossa caminhada, né, muito obrigado, e que Deus seja abençoado a todos e todas em todos os momentos. Amém. Amém.